Entre essas inúmeras classificações que a gente pode fazer com relação à conduta, e lembrando que a conduta é o elemento genérico da infração penal, muitos autores, ao invés de denominar o primeiro elemento da infração penal como fato típico, preferem dizer que o crime é uma ação que goza das características da atipicidade, ilicitude e culpabilidade. Então, dentro desse contexto, no que diz respeito à ação, que é sinônimo de conduta ou de comportamento, a conduta se subdivide, de acordo com a nossa legislação penal. Essa conduta pode ser uma conduta dolosa, quando a gente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado, ou uma conduta culposa, quando ele pratica o fato em razão da sua negligência, imprudência, imperícia. Essa conduta dolosa e essa conduta culposa, elas ainda podem também se bipartir. Você pode praticar um crime tanto comissiva quanto omissivamente. Então, você pode estar diante de uma ação prevista por um tipo penal, ou você pode estar diante de uma omissão. Então, numa divisão simples, numa divisão objetiva das nossas condutas, nós temos as chamadas condutas dolosas e as condutas culposas, e as condutas comissivas e as condutas omissivas. Legenda Adriana Zanotto